Gente, o motociclista, eu quero que você preste atenção no importante trabalho da Guarda Municipal Brasil afora e a importância de se ter câmera, principalmente nos agentes de segurança, para a gente saber como as coisas acontecem. O motociclista que fugia da Guarda Municipal acaba caindo em um barranco de 3 metros de profundidade e vai parar lá embaixo, no trilho do trem. A nossa equipe acompanhou esse flagrante. É o corre-corre. Você, de carona com a Guarda Municipal, vê como tudo aconteceu. Roda! Lucas Matheus Antônio de Oliveira, de 21 anos, precisou ser imobilizado para ser levado até a ambulância. Ele sofreu uma queda de aproximadamente 3 metros de altura. O rapaz foi atendido pelos socorristas do CIAT com apoio da equipe médica do SAMU. Nós observamos suspeita de fratura em membro inferior e também fratura em mão, em dedos. A queda foi no momento em que o rapaz fugia da Guarda Municipal. Durante a tentativa de abordar o mesmo aí, por várias vezes, ele não cooperou, entrando no meio do bairro aí, tentando despistar a equipe. A fuga começou numa blitz na Avenida 10 de dezembro, terminou cerca de 3 quilômetros depois, quando o rapaz, de 21 anos, acabou passando reto numa rua aqui do Jardim Marabá, Zona Leste de Londrina, e caiu por onde passa a linha do trem. Enquanto fugia, o motociclista foi jogando porções de drogas pelo caminho. Outras equipes da GM fizeram buscas na região com a ajuda de cães farejadores, que localizaram pacotes com maconha. A moto usada na fuga também era irregular. Riva, por que está empacotado em borracha e depois em papel? A borracha é para manter a umidade da maconha. É por isso que eles embalam em borracha, como aquela borracha de caminhão. E sabe onde isso? Colocam no freezer. No freezer, porque embalado assim, a maconha não fica úmida. Ela mantém nessa pressão a umidade do jeito certo que o traficante quer para poder vender depois. É isso que eles acabam fazendo. Correu porque estava traficando. Correu porque estava com muita droga. Não compatível, por exemplo, com o uso. Apesar dele falar que vai ser para o usuário, não tem como você caracterizar dessa forma a correria. Parabéns à Guarda Municipal da cidade de Londrina. Hoje as Guardas Municipais trabalham como se trabalha a Polícia Militar. E aqui em Curitiba, a partir de agora, já vai ter teste para ter câmera em viaturas e em coletes da Guarda Municipal. E aí vai ser muito melhor para a população, porque fica tudo filmado, tudo gravado, como as coisas acontecem de verdade na rotina do dia a dia. Isso é garantia para o cidadão e para o próprio Guarda Municipal.